Eu tô com 90 anos, e se parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. No tempo que eu bebia, fumava e fodia, a vida me sorria. Hoje não bebo, não fumo e não foda o dinheiro, acabou tudo. Vou continuar bebendo, fumando e fodendo pra todo mundo continuar me querendo, porque só bebe, fuma e fode quem fode. Que a pinga é boa e eu gosto dela. Bebo da branca, bebo da amarela, bebo na cu e bebo na tigela. E bebo temperado com cravo e canela. Seja em qualquer tempo que faz pinga na guela, aguenta a peito, é leite. Professora, educadora, mãe de quatro filhos, quatro netos. Fui puta, chupei pica, dei meu cu, agora eu sou o presidente do bloco do caralho. Eu sou a universal. Veio no zapi. Tchau!